Olá, corações! Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, andei sumida, né? Há 29 dias foi que eu postei meu último vídeo que foi falando, né? Que eu estava doente com aquela celulite infecciosa, né? Para quem chegou agora aqui no canal, talvez esteja conhecendo o meu canal agora, para quem é do canal, mas não viu os outros vídeos, vamos dar uma recapitulada, ah, quase não sai, aqui, né? Para você ficar situado, o que aconteceu. Para quem acompanha aqui, né? Eu tenho uma sobrinha de 18 anos, ela mora comigo desde 17 anos, e ela teve bebê dia 22 de maio, né? E cinco dias depois, dia 27, que ela tinha tido neném, eu tive febre, né? Uma febre, e a pressão subiu, eu fui parar na UPA, achei até que estava com chikungunya, gente, mas quando eu ainda até falei para o médico, eu acho que eu estou com chikungunya, eu não estou aguentando mais, minha pressão foi para 18, a outra eu estava 19, tive que ficar lá de observação, né? E aí ele perguntou se tinha alguma mancha no meu corpo, eu falei assim, só tem uma manchinha aqui no meu tornozelo. E quando ele olhou, só quando ele tocou, eu senti dor, né? E aí ele falou, não, você está com, pelo meu conhecimento, você está com celulite infecciosa. E aí foi diagnosticado isso aí, né? Tomei os remédios, a pressão controlou, voltei para casa com um tanto de remédio, né? Antibiótico, anti-inflamatório, remédio para febre. Fiquei tendo febre uns três dias ainda, mas tomando a medicação em casa. E aí, gente, começou assim, a ficar vermelho, o tamanho do vermelho foi aumentando, né? Vou colocar fotos aqui para vocês verem. E aí depois, era uma sensação de que tinha jogado um óleo quente na minha perna, ardia, queimava, doía, era uma loucura, principalmente quando eu ficava em pé, que o sangue, né? Descia para circular, e aí eu chegava a gritar, ficava pulando. Na hora de ir no banheiro, era uma dificuldade. E aí, começou a sair boias, como se fosse queimadura mesmo. E essas bolhas, logo depois, começou a estourar e viraram ferida. Nesse processo aí, gente, eu tive que tomar, ser acompanhada depois, pela médica aqui do poço, que inclusive foi um excelente profissional, né? Ela acompanhou tudo certinho, toda semana, ela queria me ver, eu estava lá no poço. E aí, deu, tomei o antibiótico, não resolveu. Aí, fomos para o segundo antibiótico, não resolveu. Aí, a gente foi para o terceiro antibiótico, e ela falou, essa é a nossa tentativa. Caso não melhore, vou ter que internar você, te encaminhar para o internamento para tomar remédio lá na veia, né? Mas, graças a Deus, o terceiro antibiótico deu certinho. Tomei injeções, não vou falar nomes de antibiótico, né? Até porque antibiótico só vende com receita. Né? Com receita médica. Mas, eu tomei a injeção, que também só vende com receita. Tomei injeções de, é isso que eu vou dizer, né? Que ninguém consegue comprar aí mesmo. É, de besotacil, gente, que bicho que dói, viu? E aí, a primeira dose, eu tive que tomar na UPA, né? E depois, a gente foi tomando no posto mesmo. Foi que resolveu. E eu vou mostrar aí para vocês como está a minha perna agora, né? Só estou usando uma pomadinha. E nesse período, gente, né? Como eu disse para vocês, Nicole teve neném no dia 22, dia 27. Começou o processo, né? De manifestação da infecção que estava na minha pele, né? Que foi na pele. E aí, quando foi três dias depois, começou Nicole a ter febre também, né? Então, foi um mês, assim, muito difícil aqui em casa. Nicole começou a ter febre. E nesse processo de ter febre, ela... Os seios dela inchou, né? Ela inchou demais um seio só, que foi o seio direito. Enchou e deu uma rachadinha em cima, assim, tipo a pele esticou, que rasgou. Você vê a gordura, né? A camada de gordura. E aí, ela foi para o hospital e lá, eles passaram antibiótico. Para o hospital, não, para a UPA. Passaram antibiótico, anti-inflamatório. E o médico da frebre mandou para casa. Quando deveria ter mandado ela para o hospital para esvaziar, né? Tirar, fazer uma pulsão para tirar aquele leite que estava ali dentro. Mas não foi isso que fez. Em questão de menos de três dias, os seios dela inchou em uma extremidade e rachou todinho. Ficou numa situação deplorável mesmo, sabe? Que ninguém nunca viu uma mastite, né? Que o nome da doença foi essa, né? Uma mastite como a dela. Todo mundo que via, falava assim, não, a minha eu já tive. Não ficou assim. Ah, tal pessoa teve e não ficou assim. O caso dela foi bem extremo. Quando ela chegou lá no hospital, aqui na minha cidade também, né? Se ela deixar, gente, vai estar passando aí como ela chegou no hospital. E aí chegou lá, eles colocaram ela no soro. Ficou lá internada para se aparecesse. Porque a ausência de anestesista aqui na nossa cidade, né? Está uma decadência a saúde de Itabetinga. E aí ela não tinha anestesista para fazer a cirurgia, da anestesia e fazer a pulsão, né? E colocaram ela e três dias depois ainda não tinha resolvido nada. E os seios dela chegam em uma extremidade, assim, bem rápida, né? Foi nascer, se internou. No domingo, os seios dela estavam todos, assim, a parte superior dos seios, né? Cruzado, né? Ou seja, apodreceu a pele por cima, camadas da pele. E aí foi transferida para um hospital na capital aqui da nossa cidade, né? Onde ela passou por uma cirurgia lá, né? E, inclusive, os médicos de lá falaram que houve muita negligência, tanto por parte do médico do UPA, como dos médicos. Quando internou ela na sexta, por ter colocado o soro do lado, que era um negócio. Umas explicações que eu não entendi, mas que agravou o caso muito rápido. E até eles, lá na capital, nunca viram um caso como o dela. Se ela deixar também, vai estar passando a imagem aí, como ela chegou lá, né? Antes da cirurgia. A cirurgia dela, gente, não foi uma cirurgia de... Teve pontos, né? De sutura, não. Acho que é esse o nome que dá. Ela foi, tipo assim, eles fizeram uma... Deu anestesia geral dela e raspou toda a carne que necrosou. Toda a pele dos seios dela. Então, bem grande. Ao ponto que o curativo que ela estava usando, chama a ginato. Umas placas de ginato eram dois para cobrir o tamanho, né? E essas placas, gente, aqui na minha cidade, 38 reais cada uma. E cada curativo era duas placas. Então, assim, passamos por esse processo. E nisso, eu aqui, doente, que acompanhou ela no hospital todo o tempo, foi irmão dela. Eu fiquei aqui em casa doente, mas mesmo assim cuidando da bebê, né? Que também já começou a tomar fórmula, porque o leite já não podia mais, né? Eles depois deram remédio para secar o leite, para também não correr o risco de voltar a machite, né? Ela ficou cinco dias lá internada na capital, né? Para poder cuidar. E quando eles viram cuidar para voltar para casa, ela veio para ficar fazendo curativo em casa. Quem faz sou eu. E minha perna também foi, à medida, foi melhorando. Minha mãe, que vocês sabem, que é uma pessoa que... Ela vai fazer um ano agora, dia 16 de julho, que ela fraturou o fêmur. Então, assim, ela já anda, mas anda com andador e não pode ser sozinha. Tem que ter sempre alguém na frente dela. Alguém que auxilia levando ela para tomar o banho, botando na cadeira para tomar o banho. E para isso, né? Eu costumo dizer que para cada situação difícil, Deus levanta saudades para estar ao nosso lado. Deus levantou uma pessoa, assim, que é amiga aqui da família, que se chama Silvana. Que chegou aqui, tomou conta da minha mãe, da casa, né? E a comida, a gente se virava. Eu cuidava da menina enquanto o Neus estava com o Nicola no hospital. Quando o Neus estava em casa, a Neus fazia. E eu tomei conta de arinha, porque a Nicola não podia colocar também, né? Por causa do seio, para não machucar. Então, foi todo esse processo, gente. Que passou esses 29 dias aí, que eu não pude, né? Quando eu gravei o vídeo que eu postei para vocês, falando da perna, a Nicola já estava... Já tinha ido no UPA e tinha voltado, né? Então, já tinha começado um processo, assim, bem complicado aqui. Que não há, não tem como ter criatividade, boa, bom humor para gravar um vídeo. Para estar gravando, editando. A gente não tem cabeça para isso, quando o assunto é saúde, né? Então, a gente tem que primeiro cuidar da nossa saúde e da saúde da nossa família. Graças a Deus, tudo está encaminhando. Em todo tempo, eu vi o cuidado de Deus. Eu vi a mão de Deus cuidando tanto de mim, como de Nicola. Para vocês terem uma ideia do tamanho do cuidado de Deus, gente. Vocês sabem que eu não trabalho, meu salário eu ganho aqui no YouTube. Que é, quando eu recebo, gente, é de três em três meses. Agora mesmo já vai fazer quatro meses que eu não recebo. E quando eu recebo, eu não recebo nem 700 reais. A verdade é essa. Mas continuo gravando porque gosto, amo e acredito que um dia eu chego lá, né? E aí, mas Deus levanta pessoas, né? Quando eu estava lá no UPA, internat... Internatando de observação. Uma pessoa, um amigo, mandou uma mensagem para mim falando assim... Estava aqui e me deu vontade de orar por você, né? E aí, quando ele falou assim, que quando ele orou, o corpo dele se arrepiou. E aí, ele mandou a mensagem. Tá tudo bem? Eu estava saindo do UPA à noite. E aí, eu respondi. Estou saindo do UPA agora, que eu estava doente. Comecei a sentir fé, tal, tal. Fui diagnosticado assim, assim. Aí, ele foi e falou comigo. Eu não tinha um centavo para comprar o remédio naquele dia. Eu ia passar cartão, né? E aí, ele falou assim. Se Deus tocou no meu coração para poder orar por você, eu vou fazer a benção completa. Passou remédio? Aí, eu falei. Passei. Estou aqui conversando com a farmácia. Porque eu vou pedir, né? Para eles entregar aqui. Aí, ele falou assim. Quanto deu? Aí, eu encaminhei até o valor que o rapaz do atendimento mandou para mim. E essa pessoa foi. Eu não vou citar o nome aqui. Que eu, talvez, ele não goste. Não sei. Né? Mas, ele sabe quem é ele. Deus sabe quem é ele. O endereço dele vai retribuir na vida dele. Amém? E aí, ele pegou e... Como é que fala? Ele pegou e mandou. Fez um pix para mim. Foi que eu paguei minha medicação na primeira semana, né? E, nas outras semanas, gente. Ô, gente. Tá um barulhozinho. Mas, não tem como eu esperar para gravar, não. Eu vou tentar falar mais alto do que o barulho da rua, né? E aí, gente. Nas outras semanas. Desde quando a minha mãe caiu em julho. Que agora faz um ano. Deus levantou também uma pessoa que me ajuda toda semana. Um amigo. Um casal de amigos, sabe? Porque eu fui empregada doméstica deles, uma época. Né? Há uns 11 anos atrás. E, disso, nós nos tornamos amigos. E ele, toda semana, ele me abençoa. Me dá um valor. Que eu fui que eu fui conseguindo comprar remédio. Se precisou fazer um exame. Fui fazendo, sabe? E, sem contar, né? Que Deus, ele não desampara. Outras pessoas, essa semana mesmo. Eu tenho uma amiga que também não vou citar. Deus sabe endereço como de cada um. E vai atribuir para cada um. Que também chegou, mandou para mim. Nossa, eu tive vontade de te dar uma oferta. De abençoar a sua vida, né? E manda. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Os gastos, nós gastamos com material de curativo para o seio de Nicola. Para 20 dias. Nós calculamos. 1.050 reais, gente. Para fazer 20 dias, né? De curativo. 20 dias não. 30 dias de curativo. E aí, a gente está, sabe? Passou o cartão. O irmão dela ajudou. Eu, a mãe dela, né? E aí, a gente vai fazendo. A mãe dela mora em São Paulo. Ajudou. E a gente vai indo, assim. Porque Deus, ele cuida de cada detalhe. Assim como levantou essa amiga, né? Para estar aqui cuidando da minha mãe. Tanto que eu falei para os meus irmãos, né? Eu tomo conta da minha mãe o tempo todo. Aí, quando eu adoeci, falei, ó. Vamos aí, toda semana, dar um dinheirinho para ela, né? Ela chama Silvana, né? Para a Silvana. Porque ela está fazendo aqui sem querer nada. Ela não queria, não, gente. Mas a gente dava, assim, um valor simbólico. Porque se fosse para pagar mesmo aquele valor, não pagaria. Mas, assim, em tudo, Deus levantou pessoas, assim, para estar com a gente. Agora estamos bem, graças a Deus. Está tudo caminhando. Espero estar voltando aí com todo, sabe, vapor. Gravando aqui a minha rotina para vocês, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho aí, mais de 12 minutos, pelo que eu estou vendo aqui. Mas é para explicar tudo, tem que ser assim, né? Então, espero que vocês me compreendam, né? Entendam o sumiço aqui. Não quer dizer que eu abandonei meu canal, não. Só estava impossibilitada de gravar, tá? Ó, beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!